Olá, ótima noite para você. Ufa, 2020 está acabando. Faltam cinco minutos para a gente receber um ano novo. Sim, nós enfrentamos dificuldades que ninguém, ninguém jamais poderia imaginar. Tem muita gente cansada, tem muita gente sofrida, mas a chegada de um ano novo é uma oportunidade que temos de renovar as esperanças, de recuperar as forças e tentar criar um ambiente, um mundo melhor para todos nós. Então eu te faço um convite agora. Vamos focar no futuro? Um futuro com vacina e prosperidade para todo mundo? Fechou? Bom, por causa da pandemia, você sabe, as grandes festas de Réveillon pelo país foram canceladas, mas a gente vai dar aquele giro pelo Brasil, tá? E começamos aqui pelo Rio, Copacabana, com a Marina Araújo. Feliz Ano Novo, Marina! Feliz Ano Novo, Helter! Que tenhamos um 2021 com muita saúde, nós todos é o que desejamos. Copacabana esteve vazia a noite toda, agora as pessoas correram para cá para passar a virada na praia. Nós vemos pequenos grupos, mas sem grandes aglomerações, muita gente sem máscara, muita gente com policiamento reforçado. O transporte público não está circulando aqui no bairro, o que evitou que bastante gente viesse para Copacabana. Muitas pessoas seguindo a orientação do poder público, que era de ficar em casa, comemorar de uma outra forma este ano. Os quiosques seguiram as regras, sem festa, sem música, um Réveillon bem atípico. Agora vamos ver em Salvador o Mauro Anchieta. Como está tudo aí, Mauro? Boa noite! Boa noite, Marina! Feliz Ano Novo! Daqui a pouquinho, uma queima de fogos de oito minutos vai iluminar o céu da Bahia de Todos os Santos, aqui pertinho da Praça Cairu, onde nós estamos, no centro de Salvador. A praça está absolutamente vazia porque o público não teve acesso. Uma imagem inusitada, bem diferente de festas passadas de Réveillon que eram realizadas aqui. Esse show pirotécnico da virada vai poder ser visto de vários locais de Salvador e também ao vivo pela internet em canais oficiais da Prefeitura. Vai também haver queima de fogos em outros 19 pontos da cidade, mas esses locais não foram divulgados antecipadamente para se tentar ao máximo evitar aglomerações. O ideal é que as pessoas fiquem em casa mesmo no seu espaço, tentando acompanhar de longe, na medida do possível, esses shows para correr o mínimo de risco. E agora a gente vai até São Paulo com a repórter Patrícia Falkowski. Oi, Mauro. Feliz 2021 a todos. A tradicional virada aqui na Paulista também foi cancelada, claro, por causa da pandemia. A Prefeitura também desmarcou a queima oficial dos fogos para evitar aglomerações. A movimentação por aqui é bem tranquila. A gente vê pequenos grupos que estão vindo passar essa virada aqui, mas as pessoas estão respeitando, todo mundo usando máscaras. É um ano novo diferente para todos nós, mas necessário para todos termos mais segurança e desejos também nossos de muita saúde nesse 2021, com certeza, e com vacina. Agora a gente vai até Florianópolis, onde está o repórter Jean Raup. Boa noite, Jean, e um feliz 2021 para você. Obrigado, Patrícia, para você também. Boa noite. Nós falamos ao vivo aqui da Avenida Bramar Norte, que normalmente recebe milhares de pessoas nas festas da virada. Só que neste ano, claro, é diferente. A avenida não... o trânsito na avenida não foi interrompido. Os bolsões de estacionamento foram fechados. E o que a gente percebe, claro, queima de fogos também foi cancelada, não tem shows. E o que a gente percebe nesses últimos minutos é que pequenos grupos familiares, grupos de amigos, que vieram passar esses últimos minutos de 2020 aqui mais próximo ao mar. E o que todos esperamos é um 2021 melhor do que foi 2020, para que daqui a um ano a gente possa voltar e mostrar festa e comemorações aqui em Florianópolis e em todo o Brasil, né, Elter? É isso, Jan. Que assim seja. Feliz Ano Novo para você. Obrigado. Agora nós vamos ver imagens do Cristo Redentor. O Cristo que recebe o Ano Novo de braços abertos. Imagens estão sendo projetadas no Cristo Redentor, neste momento, numa homenagem aos profissionais de saúde. Olha, está chegando a hora da contagem regressiva. Quero fazer uma proposta para você aí em casa. A cada segundo, vamos desejar tudo o que queremos e precisamos. Olha aí. Saúde, prosperidade, paz, igualdade, respeito, solidariedade, esperança, fé no amanhã, amor. E encerrando a contagem, o primeiro e mais importante desejo. Saúde, saúde e saúde. Feliz 2021 para todo mundo. Muita paz, saúde, prosperidade. Vamos elevar nossos pensamentos agora para que esses desejos realmente se concretizem e para que a gente tenha um ano muito melhor, para que as feridas desse difícil 2020 sejam curadas para todos. Olha, a você que teve perdas nessa pandemia, saiba que nossos corações e pensamentos estão com você. A gente deseja a todos, em nome da Globo, um ano novo com saúde, com paz, com esperança. Daqui a pouco tem a segunda parte do Show da Virada, tá? Agora você vai ver uma mensagem de ano novo da TV Globo. Um ótimo ano novo, um ótimo 2021. Seja muito feliz. Um grande abraço para todos vocês. Agora, a gente pode finalmente dizer que 2020 é passado. É passado, mas jamais será esquecido. Como esquecer de quem se foi? Como esquecer do sacrifício de quem enfrentou um vírus que ninguém conhecia? Como esquecer da coragem de quem foi para a rua enquanto o mundo todo ficava em casa? Mas 2021 é o ano da esperança. Da esperança na vacina, da esperança da volta, do encontro, do abraço. Porque eu acho que não existe povo com mais fé no amanhã do que a gente. Fé como a da dona Lourdes. Essa mulher que eu vivi em 2020 e que volta em 2021 para completar essa jornada de amor e força. A senhora sabe que a senhora não está sozinha, né? Não tem corona, covid, não tem nada que vá me impedir de achar meu filho. Em 2021, nós vamos terminar todas as histórias que começamos. E contar muitas novas. É o nosso compromisso com você. É a nossa paixão. Saúde para todos. Feliz 2021.